A vião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você, piu piu sem frajola, carararara, sou eu, assim sem você. E aí gente linda, sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo neste canal, eu me chamo Ivi Caroline. Começando por aqui mais um vlog, hoje eu vou fazer um spa bem completão aí, vou mostrar tudo para vocês e hoje é o dia do meu aniversário, sim, estou levantando 24 aninhos aí, ó, de pura beleza, de pura alegria. E hoje eu resolvi tirar esse dia para me cuidar, né gente, nada mais nada menos do que cuidar dessa juba, desse rostinho, meu rosto melhorou bastante, esse aqui são marcos de espinha, gente, ó. Mas não tem nenhuma espinha, gente, ó, nenhuma espinha mesmo, estou cuidando aí, estou deixando minhas unhas crescerem, aí eu vou pintar hoje ela, melhorou bastante minhas unhas, estou voltando novamente com aquela vaidade com as unhas. Então eu vou fazer hoje a união do pé e da mão, vou tirar minha sobrancelha, vou fazer um skincare, vou fazer hidratação no cabelo, vou tomar aquele banho completão e fazer aquela esfoliação no meu corpo. Então eu vou mostrar tudo para vocês aí. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu joinha aí, se inscrevam no canal se você não for inscrito. Me segue lá no Instagram que eu estou por lá em tempo real, estou passando bastante coisa lá, então me segue lá. E bora começar esse vídeo, né, gente? Ó, meus amores, eu vou tomar meu banho, né, e já vou passar o hidratante, a minha máscara de hidratação, ó. Aqui tem babosa, tá? Babosa. Aqui tem baba de quiabo, na verdade eu nem sei se eu vou colocar porque a babosa já é babenta, né? Eu acho que eu vou colocar só a máscara mesmo, gente, aquela máscara lá que vocês viram. Então eu vou colocar aqui umas três pazinhas, que é o tanto que... Vou ver o tanto aqui que vai no meu cabelo, porque o meu cabelo é muito. Deixa eu ver aqui. Aí eu vou misturar bem, colocar mais uma pazinha. Pronto. Tá ótimo. Aí eu vou no banho, vou lavar meu cabelo, vou passar a máscara aqui. E eu volto aqui mostrando pra vocês. Ó, gente, só a máscara e a babosa, tá? Ah, gente, esqueci de falar pra vocês também que eu vou passar um esfoliante no corpo. Eu, geralmente, eu coloco um hidratante, né, mas o meu hidratante tem bem pouquinho e eu quero usar ele depois. Então eu vou usar esse óleo aqui, ó. Vou colocar esse óleo pra me esfoliar a minha pele. E vou colocar açúcar pra me esfoliar a minha pele, gente. Então eu vou misturar com esse óleo. Bora ver se vai dar certo, né? Espero que dê, porque o meu hidratante tem bem pouquinho e eu tô querendo usar ele depois. Aí eu não quero usar ele pra me esfoliar, não. Ó, gente, acho que dá super certo, hein? E esse óleo é muito cheiroso. Vou colocar só mais um pouquinho de açúcar. Pronto. Esse vai ser o meu esfoliante. Vou esfoliar meu corpo. Então, no banho já, a gente já faz praticamente tudo, né, gente? Depois eu mostro pra vocês eu lavando meu rostinho. Na verdade, tinha que lavar primeiro o rosto, né? Bora ver o que eu vou fazer primeiro, ó. Esse aqui é o meu esfoliante. Que eu vou passar no corpo. Ufa! Banho tomado. Nossa, renovou minhas forças, gente. Fiz tudo no banho. Olha, gente, a minha pele, ó. Bem macia. Esfoliei todinha. Aí eu já coloquei... Eu não mostrei colocando pra vocês, né, o hidratante, mas já tá no meu cabelo. Mexe por mexe. Enluvei bem. Está lavado. E agora nós vamos para a esfoliação do rosto, gente. Ó. Aqui eu tenho mel com açúcar, viu? Vou passar no meu rostinho aqui. Pra continuarmos com os cuidados com a pele do rosto, né? Ó. Gente, meu rosto melhorou muito, muito, muito mesmo. Sério. Ó. Pra vocês verem. Até nos outros vídeos também dá pra vocês ver a diferença. Só tem essas manchinhas aqui. E eu estou passando um careador no rosto. Mas agora vamos para o rosto. Ó, meus amores, já passei no rosto, ó. O bicho tá escorregando aí. Mas agora eu vou passar... Vou esfregar com a mão, né? Pra limpar os poros. Meu rosto tá lavado já, gente. Agora eu vou esfregar com a mão, né? Pra esfoliar mesmo o nariz, que... Os cravinhos gostam do meu nariz. Caraca, tá derramando aqui, ó. Mas já, já eu limpo. E aí eu vou deixar só mais uns dois minutinhos aqui no meu rosto e já vou lavar, gente. Mas eu tenho que esfregar, ó. Né? Pro açúcar esfoliar. E, gente, fica muito bom. Fica muito bom mesmo. Quando eu voltar aqui com ele lavado, vocês... Vocês vão notar uma diferença. Ó. Aí quando ele estiver lavadinho, eu já vou ir tirando minha sobrancelha, tá? Pronto, gente. Olha. Como dá uma clareada. Acabei de tirar. Nossa. E a pele fica muito macia, gente. Muito macia mesmo. Agora eu vou tirar minha sobrancelha. Aqui no meio. Aí eu vou tirar só um pouquinho do excesso aqui. Não tiro muito não, gente. E aí... Depois eu vou retirar... Depois eu vou continuar os processos aqui no rosto, tá? Aí enquanto eu adi aqui, eu vou deixar 30 minutos adindo aqui no cabelo. E aí vamos que vamos. Ah, e não esqueça de beber água, gente. Esse é o segundo litro d'água que eu estou tomando hoje. Música Meus amores, já tirei. Tá até um pouquinho vermelhinho aqui, mas tá bem bonito. Eu gosto dela sim. A minha sobrancelha é grossa mesmo, né? E agora, gente, eu ia começar a mexer no rosto de novo, né? Passar uns produtinhos aqui. Mas só que aí quando eu fosse... Né? Eu acho que eu vou primeiro tirar a hidratação do cabelo. Aí eu já venho... Depois eu venho mexendo no rosto. Acho que é melhor, né? Melhor assim. Porque aí depois eu acho que pode ficar pingando o resto do hidratante aqui no rosto. Então eu vou tirar a hidratação aqui. Eu vou condicionar normalmente, enxaguar. Aí eu volto aqui com vocês já com o cabelo já hidratado, tá? Cabelo enxaguado. Já retirei a hidratação. Vou mostrar aqui pra vocês. O cachorro resolveu latir, gente. Releve aí, então... E agora eu vou finalizar ele já. E depois eu venho terminando o rosto e já vou pras unhas, tá, gente? Minha finalização é a de sempre, gente. Reparto no meio, pintinho, aí... Releve aí o cachorro, tá, gente? Enfim, bora usar esse creme aqui, gente, pra finalizar o cabelo. Gente, meu cabelo embaraça muito rápido. Ó, já finalizei ele. Agora eu vou esperar ele secar normalmente, naturalmente. E vou continuar os procedimentos aqui com o meu rostinho. Vou usar esses três produtinhos aqui da Ruby Rose, gente. São bem baratinhos. Aí eu tenho eles, eu vou usar eles no meu rostinho. Eu acho que dá um... Uma super diferença. Esse aqui é um revitalizante, é um sérum. Ele auxilia no controle da oleosidade. Esse aqui é tipo um hidratante. E uma máscara, ó. Só que essa máscara aqui, ela é tipo como se fosse hidratante. Antioleosidade. A gente passa ela, fica com cinco minutinhos e tira só o excesso com algodão com água. Então, eu vou começar passando a máscara, tá? Olha, gente, como que é a máscara. Ela é... Tem essa consistência assim, ó. Aí só passa só um pouquinho mesmo. Que já espalha bastante, rende muito. Aí eu passo no rosto, deixo por cinco minutinhos e tiro só o excesso. Tá escrito na embalagem. Com um paninho, com um... Um algodão... É umedecido com água. Aí só tira o excesso mesmo. Não... Esse aqui não tira todo do rosto. Ó, ele é tipo um hidratantezinho mesmo, ó. Como vocês podem ver. Combate a oleosidade. Meu rosto é muito... Muito oleoso, gente. Oleoso demais. Aí eu vou deixar de ir aqui por cinco minutos e já já eu venho tirando o excesso, tá? Já, meus amores, já secou, ó. Deixei por cinco minutos. E agora eu vou vir com o algodãozinho aqui. Umedecido na água. Retirar aqui, né? Ó. Vai deixar secar um pouquinho. Aí depois eu já venho passar no cérebro, ó. Tudo. Agora eu venho com o sérum. Ó. Espalho. Gente, esses produtinhos são muito bons. São baratinhos. E são muito bons. Aí pode passar no colo também, aqui, assim, ó. Vou deixar secar esse aqui. E por último, eu passo o... Esse aqui que auxilia no controle da oleosidade. É tipo um bronze. Eu vou passar no colo também. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, meus amores Rostinho ok, cabelinho ok Pele, sobrancelho ok Agora vamos pras unhas As minhas unhas dos pés eu já limpei Já tirei um pouco da cutícula Tanto que eu consigo tirar, eu não consigo tirar a cutícula Na verdade eu não tenho um alicatezinho, gente, pra tirar a cutícula Eu não sei direito Mas como o do meu pé ele é bem molinho Eu consegui tirar, aí eu vou só pintar os pés e pintar as unhas da mão Vou tirar esse esmalte aqui e vou colocar o azul Se bem que esse vermelho tá bem bonito, né? Aí eu vou dar só uma lixadinha aqui na da mão E a do pé eu já vou Gente, falar pra vocês que eu não tenho o costume de pintar as unhas dos pés E eu também não sou expert em pintar as unhas Nossa, eu tô suando, ó Mas é porque eu uso muita sapatilha Eu só limpo as unhas dos pés e corto Não pinto Mas hoje deu vontade de pintar, hoje é o aniversário, meu Deus, fica linda, maravilhosa Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Como ficou, acho que ficou legal, gente Acho que deu pro gasto Deu um trabalhinho, porque Eu não sei muito desborrar a unha Aí quando eu fui desborrar eu acabei tirando um pouco do esmalte, coloquei de novo Mas eu vou mostrar pra vocês Gente, meu pé não é muito bonito não Mas ele tá arrumadinho Ó, os unhas dos pés O outro lado também Até ficou legal Pé lindo Tô cansada já Mas bora, bora terminar Falta só as unhas das mãos, ó Aí eu vou tirar esse esmalte e vou colocar o azul Ai, gente Quase bate um desânimo, ó Eu fiz, ó Aí o meu filho acordou Eu tava cagada Tinha que trocar ele Aí borrou toda a minha unha Vai ficar assim mesmo Eu não vou fazer mais não Demora muito pra secar, gente Aí a gente perde até a paciência Do pé é rapidinho, né Mas é da mão Mas é assim, ó Não ficou tão feio não Dá pro grato Assim de longe tá bonito, né Me chegar bem de perto assim pra ver E o azul, bicho Eu gosto de azul Mas tem que ter Tem que ficar limpando, né Aí agora eu vou me maquiar Vou esperar meu cabelo secar Vou relaxar um pouco Depois eu me maquiei Eu coloco uma roupinha E venho aqui mostrando pra vocês, tá Porque eu vou Eu não vou sair pra nenhum lugar, né Eu poderia até acabar aqui Mas como eu vou tirar fotos Do meu aniversário hoje Que eu quero postar Sempre posto, gente Todo aniversário meu Eu posto numa foto Agradecendo, né Pelo feliz aniversário E a Deus Eu já agradeci Só tenho que agradecer a Deus Por mais um ano de vida Por eu estar com saúde Minha família Minha família Os amigos bem Ter comida Ter água pra beber, né Só gratidão Só gratidão, gente Então daqui a pouco eu volto aqui Já prontinha Confere o resultado Voltei Depois de séculos Olha, gente O cabelo tá lindo Ai Tchau E aí